Fala garotinho E aí Liminha Salve Apresenta o time aí Liminha E a Sinners Vem De best trick zeoko Choque Oscar Nelfrag Uh E a Fúria Vem de Vini, Arte Maestro Junior Yuri e ele Ca Cerato Salve Lindinho Salve Gal e Liminha, beleza? Beleza? É verdade E o Leste é diferente do Oeste É ou não? É Podia chamar tipo Maio, Sweet Maio Que aí o mundo todo tem no Maio, né? Menos a China Aqui, agora tá certo? 1 e 9? 1 e 8 aí, BT? 1 e 7 1 e 6 1 e 5 e tamo junto Eu tenho uma grande Porque assim, a gente já assistiu vários campeonatos desse daí E sempre tem time brasileiro Por exemplo O A GodSend jogou O Snow, né? O Snow T1 jogou T1 jogou E é sempre Douríssimo Abalo Abalo Se eu não me engano, ele tá bodybuilder lá Onde tá diferente Cabelo curto Mas o Rufus Na época do Rufus Ele é igual a esse narrador E o narrador falou o seguinte Esse camp Falando da Fúria Foi feito Tipo assim Esse camp É o camp pra Fúria ganhar A gente falou isso Foi feito pra Fúria ganhar E aí agora Eu já fiquei meio na beira da Zika Tá ligado? Mas é a True, né? Você imagina o mundo que a Fúria não ganha esse campo Tipo assim Que ela não tem obrigação Salve galera, de boa? Sou uma que está fortalecendo o canal novamente E está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte E conseguirem tentar retirar skin de graça Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição E aproveitar o site completo Muitas skins de CSGO E variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item Você pode fazer a troca no próprio site E resgatá-lo Ou também vender, se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito Você sendo prêmio no site também, rapaziada Você terá diversos benefícios e mais vantagens Sou uma case Primeiro link na descrição Cara Quando que vai ter trem no campeonato mesmo, Gão? Sabe? Ah, quando vai tirar do campeonato? É Ah, demora um tempo, velho Demora um tempo Mas eu estava falando Quando eu abri a live e tal Não sei o que Eu falei, cara Não vai mudar muita coisa, tu saca? Porque ó A GCzinha A GCzinha não vai tirar trem Porque senão os ônibus serão queimados, certo? Aham Então vai ter a trem na GC Nos campeonatos Ninguém tem coragem de picar a trem Muito pouco time pica a trem, velho Muito pouco time É, olhando por esse lado aí que você falou É verdade, velho Mas acaba que tem uns característicos, né? Tu pega assim o jogo da Tione Vira e mexe, tem uma trenzinha Ah, mas O jogo dá É, é muito pouco, né? É Não, pro global é, né? Ah E a Calma Será que dá, o Júnior? Hum, o cara tá sambando Difusor Nossa A NT Tudo E aí o pessoal começa a picar mais de novo a trem Opa Ó a segurada aí, né? O Frag Esse moleque joga, né? A trem A trem Não adianta deixar a trem No competitivo E ninguém picar ela, velho Mas tu tem estatística? Ó, olha Reverteu Tem Eu até puxo essa estatística Toma essa molotov Estatística de quanto a trem é picada? Tem, tem Tomou a molotov Tá abalado Morreu Olha que beleza Esse 3x5, velho Pois é E vai guardar Não adianta ter comprometimento, não O rolo compressor tá passando, hein? E aí eu ficava na dúvida Esse campeonato é duro? Será que esse campeonato seria duro Pra uma Fúria, por exemplo? Ó, a Fúria vem me esmurfar num campeonato desse Cara É Esmurfar acho difícil, cara Porque tu pega uns times Tem uns times que tão ligeiros juntos, tá ligado? Há um tempo já Tu pega aquele Aquele win strike mesmo Aqueles caras tão jogando muito A própria force, tá ligado? Tá muito bom Mas Eles é o que você falou Às vezes tem um time Que tá jogando melhor Que um time do Tier 1 Ou do Tier 1 Sei lá como é que fala Mas Ele simplesmente Não tem oportunidade De jogar os jogos do Tier 1 Sacou? É o que mais tem Nesses campeonatos aqui, velho Ó Há uma semana atrás Há uma semana atrás A force Hum Caiu foi a casa Nossa Gol O Fini meteu Rufus Rufus Tem jogador que o cara prefere de Eagle Cara Mas é que tá Depende Se você tá de CT Geralmente eu vou preferir sempre um SMG Mas às vezes de TR Se eu não for uma tática rápida Eu prefiro uma Eagle Do que uma SMG Então Tá vendo aí Tá vendo O Lintinho Hum Tava quase ali O Lintinho Ele mandou o meta Ele mandou o meta De Bison e Eagle Sim, sim A Eagle pra longe, né E a Bison corpo a corpo Você ainda faz isso? E a Eagle ele tá de Eagle 9 aí, velho Ele tá de Eagle 9 É uma nova que eu dei pra ele uma Eagle Sim, cara Com adesivo personalizado e tudo mais E é muito bom acertar de Eagle Eu sou um dos que preferem Eagle Do que uma outra Sub Que não seja A Bison Tá com quantos na stat track da Eagle, Lintinho? Tá aqui Hum Eu preciso ver aqui Mas deve tá Deve tá Matou mais de 100 já? Não, acho que não Ah, nota 14 então Aí que tamo indo, velho Tá batendo aquela dor de barriga Tá aí Que isso? Câmera da morte aí Pegou O Art foi Tem hora que ele só pega A mapinha Pique da Fúria Sem muitos problemas Sem muitos problemas Tranquilo, né? Todo mundo saidinho 21 kills no Yuri E o Art 20 kills Tá ali sossegado, velho Ah, Júlio É um fragzinho Sai vivo Sai vivo Sai não Vai pra cima Por que não é o terceiro agora? Beleza Que beleza, hein? Que beleza, velho Eu pensei Humilde, né? Eu queria só um fragzinho Sai vivo 2x2 Fala dele, velho E acabou Que beleza, velho Eita E a Fúria Verde, Viniarte Júnior, Yuri, L.K Será tu? Será tu? Brasil o Brasil vou torcer para fúria ser campeão e o beijo e toma minha direção 5 vendo no no mídia player Clássico 39 38 é um dedinho é um dedinho é um dedinho que isso hein aqui é o gostoso aí de repente começa chega alguém forte grande alto bonito inteligente E aí você vai falar o que você vai ficar quieto né o cara vai entrar na sala da sua casa lindinho vai pegar o controle por onde ele quiser e já ele me eu dou uma pavora é então vai 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 refletindo lindinho e o Liminha vai ser rico né cara assim tipo assim o cara vai rir com que eu falo assim vai só de dinheiro assim ele não tem como ele não tem como ele falhar velho não exa isso você falou era isso que eu queria falar ele tem um plano para qualquer coisa gente cara se Liminha um dia falhar em algo ele vai sacar do bolso alguma coisa que vai ter o plano falando ao saber que eu ia falhar aqui e eu preciso fazer isso vai parecer que eu vou pegar a casinha dele para morar se for ter um ataque zumbi se for ter algum ataque cósmico existe se for ter algum pouso alienígena vieram dominar o planeta eu vou ir morar no bunker do liminha aqui com certeza não vai ter um bunker ele é o cara que vai ter bunker e mantimento é mantimentos em as coisas o que não estraga lá deve ter e vai ter comida rudo cara né vai falar pecadores lindinho caramba é que nome pesado pesado né você é um pecador lindinho sim todos nós né sim sim o ser humano ele tem duas coisas que ele é o que é pecador e hipócrita tá tá isso aí ó 3x4 velho a movimentação aí no round ó ó ó eu lembrei o que ia falar a a vertigo eu acho um mapa muito do God tá ligado no sentido assim é um mapa novo você vê que é novo certo aham nossa o cara tava encaixada Mira ó o mapa é novo você vê que os gráficos dele é bem melhor do que os outros mapas um pouco mais antigo do CS certo aham só que ele tá vendo as texturas deles apesar de ser textura gráfica legal é simples saca é eles fizeram novo só que dá para tancar né dá para tancar e isso foi vindo acho que até com o tempo um pouquinho porque o mapa sofreu as atualizações os cara esse os cara ele não erra tiro não o cacerato vai guardar vocês entendem que eu tô dizendo assim de tipo assim eu eu acho que o CS ele pode usar como base esse lance da vertigo de ter um mapa com uma qualidade da hora mas o cara que não é a lastro o mapa novo ele ainda tá lastrado eles vão ter que diminuir um pouco a qualidade dos gráficos saca porque senão não fica muito CS não é porque o CS ele é mais ele é mais cartoon né ele é meio desenhado ele não é realista e eles têm que jogar o mapa mais para desenho não para não é real ele vai acontecer isso nossa olha que pilantragem cara nossa aí nossa e toma mano tá muito sete a seis parou um pouco time da fúria parou um pouco aqui velho esse mapa tá mais você tem uma TR hoje ct 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 ué se tá 70 ou acabou para nós não porque a gente vai ganhar o ralph e daqui alguns minutos vai tá TR nossa tô falando que a silenciada do vinho tá pegando legal 25 é muito 25 que bala tá acha muito né eu acho que tinha ser 30 nessa daí cara mas para você sim mas para o vinho é muito sobra é mas todo mundo não é o vinho né o vinho não é todo mundo 7 a 7 temos grana e a gente só tá entrando né sim estamos entrando na briga o fc só com o nariz a fúria papar esse título aí vai ser uma good master vai valer valeu sacou o foda mole a fúria para mim hoje ela já não é top 7 ela é top 6 no mínimo no mínimo porque a fúria tá chegando nos playoff que é que é top 6 tá ligado tá acabou de pegar a vaga agora no playoff da dreamhack que já tá entre os seis melhores pegou lá na pro league a fúria chegou longe ah mas foi mais pera o ra que isso júnior aí o camarada tava com 5 de hp borate 1 com live ué opa valoriza ué Não, 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 o T-T-T Beleza, que beleza Cara, cara, exatamente, velho, exatamente, exatamente E não é o problema, porra, você aliviou porra a FIFA Não, cara, eu só percebi que eu tô no nível dos profissionais, tá ligado? Parabéns, hein Obrigado E, 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 e ali, opa, calma, 3x2 Quanto que foi? 2x0 pra ele Só um partido que rolou? É, a gente foi no finalzinho, até o jogo da Fúria Aí, mas a gente vai jogar mais, vai jogar mais Pô, mas 2x0 pro cara ser campeão, então tá bom, hein? Não tá bom, BT Mano, tirei o pé, tirei o pé, tá ligado? Aí, calma Filho Tamo no jogo Beleza Tamo no jogo Pega a W aí, pega a W aí Lintinho, Lintinho E você, você, você é engraçadão, né? Que você fala, ah, como é que a Letty Um, 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 um pedaço de mau caminho Se interessou pelo, pelo cabeça de nós todos Você fala isso, mas você não sai da live, Lintinho Então Então, pronto Você, você fala isso, mas a sua megera fica me mandando DM, inbox, pedindo pra, pelo amor de Deus, eu devolver o marido dela Ah, eu te perdi Que susto Não, 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 não Perdi, perdi o meu marido Morra, morra, eu não aguento mais ouvir a sua voz Eu não sei o que você tem, mas meu homem prefere você do que eu Pior que a gente conversa sobre você bastante, né? Né? Então Ah, mas não sei o que que é, tá vendo? É, e ela que puxa o assunto É duro Ó lá, tá vendo? E recebo ameaças, Lintinho Você acha que é uma coisa? Ah, que susto É ameaça mesmo, velho É ameaça No último evento lá da CCXP Que eu tinha, foi presencial Mano, o cara vinha tirar foto Cara O cara vinha trocar uma ideia Vinha dar um abraço verdadeiro Ele vinha, velho Parecendo o Chaves indo pra Acapulco Nossa Tomei deu crise de ansiedade E sem parar de streamar naquele dia Nossa Doidão de café Aqui acabou Aqui acabou Ah, não acredito 4x3 Mas cara, aqui o Oscar ainda tá vivo O bicho tá de AW Pegou aqui O Zed também Não tem mais bobo no CS, velho Acabou Aí pegou de lado Não matou O último mapa é o que? É Mirage, né? É o que me conforta Mas porém Uma WP quente Igual esse Oscar na Mirage Ele dá trabalho, velho Cara E eu vou falar uma coisa Ah, tá na fúria, né? Aí o bicho Não tinha nem passaporte direito Aí de repente Ele tá enfrentando o Simple E ele tem que saber jogar contra o Tier 1 Agora ele tá jogando na C&S É tudo estilo diferente de jogo Sabe? Ainda tem uns amigos dele de vez em quando Escapa e fala Volta, volta, volta É, então O Junior, ele tem que respirar Acabou Ele tem que respirar, velho Tem uns tiros que ele dá Que se ele respirasse nos tiros Ele mataria mais Porém É que nem o Tom, velho É O Tom errava tiro fácil Que, por exemplo O Crash já não errava O Crash respirava O Crash já não dava aqueles flicks também, né? Eu Em 5 minutos ele já falou Olha que otário Me desbaniu É, ele sai dando risada Sai E aí ele toma o ban de novo E aí ele vai pensar Puta merda Entendeu? Ó, fake do fake Entrou B Só que na real Tacou coisa A Aí entrou B Só que na verdade o C4 tá Ué Ué, tá onde o C4? Tá vindo lá no tapete Aí é fake do fake do fake Ué Ué E aí enquanto isso Agora vai chegar Agora entrou o fake Agora vai ser o fake ponto bomb Nossa, meu Deus Nossa Nossa Caramba E a fúria vem aí na sina De não ganhar pistol, cara Nossa O cara desceu um degrau Ele desceu um degrau Na hora Agora se o cara se humilhar Eu gosto quando se humilha Ué Então se você quer ser desbanido Da live do lindinho Minta para o lindinho Certo? É Tipo isso aí Aqui ó O arte, o cacerato A fúria, lindinho É bom que ela perde o pistol Mas ela já vem no terceiro round Armada Eu sei que vai ganhar Sim E o arte já tá caçando É um a um Ó Ó O arte foi caçar E aí é uma K E é uma K pros caros Ó Aí é uma MP foda-se que já virou a K É Né? É duro, velho Mas tá aí, né? Vai ficar dois a um É Qual foi o pedido mais sem vergonha Que você já recebeu de desban Cara Deixa eu lembrar aqui Olha aí Fizemos Graças a Deus Lindinho Teve uma vez Na Nessa Na CCXP lá no evento Veio uma Um todinho De uns 12 anos O que é que vai Essa é a paçoca doce Ou ela faz a salgada Ai eu não sei Porque ela é nordestina A salgada que é uma delícia Que vem na carne de sol Mas aí envolve Com manteiguinha de garrafa Liquidificador Forma E umas paradas aí Tem que socar Pô Dona Val Podia fazer Se o dia eu tiver For conhecer Eu quero a paçoca Do Dona Val Eu também vou querer experimentar Eu não experimentei a paçoca não Beleza 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 E aí vem a entradinha E aí a entradinha O carcerado puxando aí Parece Parece Rerun Beleza A B é nossa Essa entradinha A B aí É muito forte E eu fico muito na good Quando tá um afterprint O Vini vivo Eu fico muito na good Quando ele tá vivo Essa é uma parada Que a gente tá vendo aqui Da Fúria Que eu acho que é um diferencial De um time que tá bem Um time que tá suave Um time que tá no topo Assim Do top 10 Quando ele pega Quando ele pega Uns times E ele tem Essa Essa tática de segurança Essa entradinha B Que ninguém segura Tá ligado Que já é difícil No tier 1 Saca Você não tem isso Você não tem isso Tipo Aquela É Não é Sabe Assim Porque às vezes Agora Era o momento Que a Fúria Se complicaria Se você não tem Essa tática especial Tu se complica Assim Aquela de fris Times aí Do Porra Do top 20 Ele podia mais Então vai aí Então vai aí Ó Ó E aí E aí BT Ó a entradinha B E nem o Oscar Segurou Você sabe hein Galco Fala mesmo Não é Aí cara Fala mesmo E é nessa É nessa É nessa Que o time Se destaca Eu quero que não guarde Eu quero que tenha um sonho Aí auxílias Nessa daí Ih a C4 Um outro time Que não tem ali Mas eles smoke Tá com a X2 Ó Ó a smokezinha Tabelada Lá dentro Ó Na disciplina Já voltou Hum O cara não devia Não marotou Você falou Ele não sabe marotar Não sabe marotar Não sabe Não sabe O cara tava de lado Pra ele Uns 12 de vida Explodidos Tá aí 9x4 Beleza Bora Ó Tem dois ali no meio É Na verdade Vai voltar Ó lá Tá que não entra Vai voltar Essa C4 Já voltou pro rato Se vai dar tempo Eu não sei Só que já escutou tudo Aí ó Ó lá Ué Toma Aí tem aí ó Ué 10 segundos Toma Vai dar Vai dar O Yuri O que é isso E plantou E plantou Quem falou que não vai dar E aí sobrou os caras Coitado Tinha matado um E agora tem que matar Toma 11x4 Vem Ó Esse lateral É um lateral Que ele pode subir Aqui não Aqui não Aqui a nossa B não é bagunça não Vem Cai o colácio Eu mato o colácio Ué Ué Mas não dá mole não Júnior Vai Já era A gente já não entrou Agora aguarda O Art tá falando O Art tá falando Que vai O Art já falou Se eu matar um Vamos Mas a pose do cara Ele é cruel Ó O Art chegou O Art chegou E tá todo no zoado Bt Já foi 3 Beleza É backup phase Descobre Yuri Ele descobre matando Ele vai pra matar Relaxa que a W já veio Pra mão do Art E o Neo Frag 14 de HP O lindinho Bt Ele já tá no meta Que ele só sai Ele nem manda o louco Será que ele já ralou? Uhum Tá bebendo o que aí? Água Bebam água, né? O lindinho Ele só Entendeu? Ele já foi ali Se preparar Na verdade Acho que o lindinho Foi se preparar Porque aqui Ele já sabe Que já acabou Ó o Art Ó o cachorro do Art Que beleza Já pega um espetinho Olha pra esquerda Olha Que beli... Olha Valorizou Valorizou Rei Rei E agora vai ficar Uma pulga atrás da orelha Olhando pra costa lá E ele voltou Vai chegar Já tá ali Vindo pelo L Sustenta Vindo Deixa o Art A chaga O cara tá Ó Toma Nossa Agora mira o forte Pra nós E ele viu Já viu Agora é 3x1 Atirou Aí ó Porra Amanhã Amanhã As duas Semi De manhã E a final 13 horas Caramba Olha quem chegou No 15º ponto Se cagou ele é minha Então toma Aqui é match point Acabou Ó o Junior Ó o Junior Hoje tem Flick do Maestro Ele sabe que tá mirando lá Dá um mirandes nele Só guarda Só guarda Ele quer atirar rápido BT Isso aí é dedo nervoso Morreu Nossa Oxi O que Não toma Que isso Que round do Junior 4 kills Que round do Maestro Aí ó Beleza Que beleza